Olá pessoal, boa noite, me apresentando de novo aqui, meu nome é Ricardo, sou especializando no terceiro ano aqui do Hospital de Olhos de Elton Rocha, a minha aula teve como coordenação, como coordenador é o Dr. Segundo Sisto. Vamos falar um pouco aqui hoje de anatomia e fisiologia do nervo óptico, é um tema meio complicado, mas não tão difícil de entender. Eu peço ao Dr. Segundo que me interrompa a qualquer momento para acrescentar o que ele achar necessário. É uma introdução rápida aqui, o glaucoma é caracterizado por atrofia progressiva da cabeça do nervo óptico, secundária a perda de fibras nervosas. É uma patologia que leva a perda irreversível da visão e a compreensão da atrofia ótica é essencial para melhor diagnóstico, tratamento e acompanhamento desses pacientes. Só dando uma pincelada aqui, gente, é uma figura que a gente viu aqui hoje várias vezes a respeito da via óptica. Como é que coloca aqui, Fernando? O laser. Pessoal, então aqui, vamos tirar como exemplo aqui o olho direito. As fibras da retina nasal, elas são responsáveis pelo campo visual temporal. As fibras da retina temporal são responsáveis pelo campo visual nasal. Isso se deve principalmente ao grande poder convergente de uma lente que a gente tem no olho, que é o cristalino. Esses raios incidem de forma paralela, perpendicular, perdão, na córnea e são convergidos para o lado contrário por causa desse poder convergente do cristalino. Mostrando aqui também as fibras nasais da retina nasal responsáveis pelo campo visual nasal, eles não se cruzam e vão direto lá para o lobo ocipital onde é processada a imagem. Terminologia. Cabeça do nervo óptico é a porção distal do nervo que é susceptível ao aumento da pressão intraocular. Estende anteriormente da superfície da retina até a porção mielinizada no nervo, que se inicia logo após a esclera, posteriormente a lâmina crivosa. Esse aqui é um exemplo aqui de nervo de um disco de um paciente glaucomatoso. A gente pode ver uma escavação mais aumentada e pode ver essa deflexão dos vasos aqui mais alargada. Essa parte que se compreende aqui entre a borda da escavação até a borda aqui do disco é a rima neural, né? A gente pode ver aqui também os vasos. A cabeça do nervo óptico é composta pelas fibras provenientes da cabeça da camada de células ganglionárias da retina que convergem para o nervo. Na superfície da cabeça do nervo óptico, essas fibras, como a gente vai ver a seguir, elas se curvam em um ângulo aproximado de 90 graus para saírem do globo através do canal fenestrado, que é a lâmina crivosa. O nervo, a cabeça do nervo óptico é composta por aproximadamente 1,2 milhões de axones. Esses agrupados em aproximadamente mil fascículos ou feixes, tem formato ovalado, com maior diâmetro vertical, vertical, ao contrário da escavação, que o maior diâmetro tende a ser o horizontal. O diâmetro vertical médio é em torno de 1,85 milímetros, o diâmetro horizontal médio 1,7 milímetros, e a área média de disco é em torno de 2,69 milímetros quadrados. Essa figura, esse porte histológico, mostra aqui, tem por finalidade, o grande finalidade aqui é mostrar a camada aqui de células ganglionárias da retina. Essas camadas, elas vão emitir, essas células da camada de células ganglionárias da retina, elas vão emitir seus axônios, esses axônios que vão convergir em direção ao disco para formar o nervo óptico. Esse porte histológico aqui mostra aquilo que eu falei anteriormente, esse ângulo, essa aqui é a camada de fibras nervosas da retina, esse ângulo aproximado de 90 graus aqui para formar o nervo óptico. Aqui, não dá para ver muito bem, mas nessa figura aqui dá para a gente ver de forma mais clara a lâmina crivosa. A lâmina crivosa, ela é uma continuação aqui da esclera, basicamente o mesmo tipo de tecido, só que é uma esclera fenestrada, cheia de poros por onde vão passar esses feixes, os fascículos dos axônios. As divisões da cabeça do nervo óptico são divididas em quatro porções. Na superfície, uma delas é a superfície da camada de fibras nervosas da retina, é a região pré-laminar que antecede a lâmina crivosa, a região da lâmina crivosa, compreendida aqui pela letra C, e a região retro-laminar. Falando um pouco mais dessas camadas, a camada superficial de fibras nervosas é a porção mais interna, formada predominantemente por fibras nervosas. Os feixes axonais adquirem progressivamente mais tecido glial entre os axônios, à medida que eles se dirigem para a região posterior do olho. A região pré-laminar é a região que antecede a região da lâmina crivosa. As principais estruturas dessa região são os axônios, e já presente aí os astrócitos. E nessa camada, a gente já pode ver um aumento aqui do tecido atrogrilial, que vai dar uma sustentação aos feixes e fascículos. A região da lâmina crivosa são lâminas fenestradas de tecido conjuntivo escleral e, ocasionalmente, de fibras elásticas. Contém astrócitos que separam as lâminas preenchendo as fenestras, e os feixes deixam o olho a partir dessas fenestras. A região retro-laminar, caracterizada pela diminuição do número de astrócitos e pela mielina, produzida pelos oligodendrócitos, e os feixes dos axônios são revestidos por serpas de tecido conjuntivo. A circulação sanguínea da cabeça do nervo óptico. A irrigação arterial. As artérias ciliares posteriores são a principal fonte de irrigação sanguínea para a cabeça do nervo óptico, exceto para a camada de fibras nervosas, como a gente viu a questão na nossa prova, antecedeu a prova, antecedeu a aula, que é feita pela circulação retiniana. Essa circulação tem uma distribuição setorial, semelhante às divisões das camadas da cabeça do nervo óptico. Exemplo aqui. Exemplo 1. Mostrando de forma mais clara que a camada superficial de fibras nervosas é irrigada por ramos arteriolares da artéria central da retina, a região pré-laminar e laminar pelas artérias ciliares posteriores curtas, a região retro-laminar é irrigada por ambas as circulações, ciliar e retiniana. Aqui é uma figura, mostrando de forma mais clara o que eu disse anteriormente, aqui está a artéria central da retina, ramos arteriolares aqui irrigam, participam da irrigação aqui da camada de células e fibras nervosas do nervo. As regiões retro-pre-laminar e região da lamina crivosa são irrigadas principalmente aqui pelas artérias ciliares posteriores curtas e a região retro-laminar irrigada aqui por ambos de circulação, por ramos da artéria central da retina e por ramos das artérias ciliares posteriores curtas. A drenagem venosa é realizada quase que inteiramente pela via central da retina, embora um pequeno percentual possa ocorrer pelo sistema coroidal. Em relação às estruturas aqui da cabeça do nervo óptico, a sustentação astroglial. Os astrócitos, que são implicados em várias funções imprescindíveis ao bom funcionamento do sistema nervoso, são responsáveis inclusive pela nutrição neuronal, reparação do sistema nervoso, funções fagocíticas, metabolismo e regulação de neurotransmissores, desempenham um papel importante também na remodelação da matriz extracelular na cabeça do nervo óptico, sintetizam também fatores de crescimento e outros mediadores celulares que podem afetar os axônios das células ganglionárias da retina e contribuindo assim para a saúde e predisposição e suscetibilidade ao glaucoma. O tecido conjuntivo de sustentação, vamos falar aqui da lâmina crivosa, que é uma estrutura porosa, é uma extensão aí da esclera, uma estrutura mais porosa, penetrada, ela é formada por matriz celular, formada por lâminas penetradas de tecido conjuntivo e fibras elásticas ocasionais preenchidas pelos astrócitos. Esses ao longo da lâmina crivosa no glaucoma respondem a variações na pressão intraocular, levando assim a perda axonal e degeneração nas células ganglionárias retinianas. Falando ainda da lâmina crivosa, possui componentes da matriz extracelular presente na lâmina crivosa, componentes da matriz extracelular presente na lâmina crivosa, vão exercer um papel importante na patogênese do glaucoma. Exemplo disso aqui é o hialuronato de sódio, que tem função importante aqui na manutenção de propriedades hidrodinâmicas da matriz. Já foi observado que o hialuronato de sódio, ele diminui com a idade e está reduzido no glaucoma crônico de ângulo aberto. Foi mostrado também que a lâmina crivosa em óleos glaucomatosos possui uma espessura mais fina. Esse aqui é uma foto de biomicroscopia, é um ponto histológico, mostrando aqui as fenestrações, a lâmina crivosa, região superior, região temporal, aqui o sinal da seta aqui são os vasos atravessando a lâmina crivosa. Como a gente pode ver também aqui, essas fenestrações, elas são mais largas nas regiões superior e inferior. Em relação aos axones, ao se dirigirem das células ganglionárias para a cabeça do nervo óptico, os axones apresentam um padrão característico de distribuição. As fibras provenientes da retina temporal, elas vão descrever um trajeto arqueado acima ou abaixo da rafa mediana, vou mostrar na figura a seguir, que é uma linha horizontal até atingir o nervo. As fibras provenientes das regiões mais próximas ao disco, ou seja, da retina nasal e do fecho papilomacular, elas vão descrever um trajeto mais retilíneo até atingirem aí o nervo óptico. Mostrando aqui, essa aqui é a rafa mediana, uma linha horizontal aqui. A gente pode ver que as fibras da retina temporal, elas assumem aqui, tanto superior quanto inferiormente à rafa, um trajeto arqueado, sendo que as fibras da retina temporal superior, elas vão atingir atingir o nervo óptico na porção superior, as fibras da retina temporal inferior no polo inferior do nervo óptico. As fibras da retina nasal, a gente pode ver aqui, elas já apresentam um trajeto mais retilíneo, tanto elas quanto as fibras da retina da região da mácula, como a do que o fecho papilomacular. sendo as fibras da retina nasal atingindo aqui o nervo pelo lado nasal, e as fibras da região macular, região temporal do nervo óptico. E é muito importante a gente ver aqui também, falar que as fibras nervosas mais longas, ou seja, provenientes da periferia da retina, ocupam a porção mais periférica do nervo, certo? Então, essas fibras mais longas aqui, de trajeto mais longo, da periferia da retina, elas vão ocupar principalmente a região mais externa do nervo óptico. Enquanto as fibras de origem mais próxima ao disco vão ocupar uma região mais central. Isso a gente pode explicar aí as alterações que a gente vai ver em futuras aulas do campo visual, que são alterações mais da periferia do campo mesmo. Em relação ao fluxo axoplasmático, que foi pincelado aqui, foi citado pelo Felipe na aula de Neuroanotomia, pelo Francisco também, consiste em um movimento de partículas interaccionais realizado pelos neurônios, visando a manutenção de sua estrutura axonal, possui um fluxo bidirecional, sendo o fluxo anterógrado do corpo celular em direção à sinapse e o fluxo retrógrado do axônio em direção ao corpo ciliar. O corpo celular, perdão. Esse fluxo axoplasmático, ele vai permitir a produção de ATP, síntese de neurotransmissores, elaboração e manutenção de membranas e a regeneração e o crescimento adicional, ou seja, é responsável pela homeostase aí, mesmo dos neurônios. A cabeça também do nervo óptico possui um mecanismo de autorregulação que visa controlar a pressão de perfusão na cabeça do nervo, respondendo assim a situações de vasoconstrição ou vasodilatação dos vasos da retina. E ele é aparecendo como característica uma barreira hematorretiniana, sendo impossível a passagem de proteínas e determinadas substâncias, como por exemplo a fluoresceína pela existência de capilares não fenestrados. E esse mecanismo de autorregulação para muitos autores está presente ao nível da camada superficial de fibras nervosas, que vai controlar assim a pressão de perfusão da cabeça do nervo óptico. Em relação à patogênese do dano glaucomatoso, diversas teorias foram propostas desde meados do século XIX, sendo as primeiras a teoria mecânica, sendo que haveria uma compressão direta ali da cabeça do nervo, posteriormente veio a teoria vascular que falava que essa perda de fibras do nervo se daria alterações vasculares decorrentes aí de processos isquímicos, até que no final da década de 60, propuseram aí, começaram a falar aí do fluxo fluxo plasmático na atrofia óptica, que ganhou mais estudos posteriormente, como a gente vai ver a seguir. Várias foram as hipóteses aí da patogênese do dano glaucomatoso, propuseram, inclusive, alterações nas fibras gliais, sendo que já foi sugerido que a perda do tecido de sustentação astroglial precedia a perda neuronal, só que em estudos subsequentes isso não foi comprovado. Alterações vasculares, em relação a alterações vasculares, foi proposto também que a perda de pequenos vasos da cabeça do nervo óptico acompanha a atrofia dos axônios, só que estudos subsequentes também não evidenciaram correlação entre ambos os processos. Em relação a alterações da lâmina da lâmina crivosa, o abolamento, o deslocamento para trás da lâmina crivosa, para trás da lâmina crivosa, há muito tempo já tem sido relatado, citado, como achado característico em estágios tanto iniciais quanto tardios do glaucomatoso. Esse abolamento vai ocorrer em resposta a elevações da pressão intraocular. essa localização do abolamento como foi visto em diversos estudos corresponde à região da perda adicional. Inicialmente aí vai se deve naquelas regiões com as fenessas mais largas, as regiões superior e inferior, aqueles quadros com glaucoma mais avançado, esse abolamento vai ocorrer de forma mais difusa em todo o nervo. Essas alterações na lâmina crivosa também produzem a compressão dos axônios, dos axoplasmas dos axônios, gerando assim como consequência prejudicando a circulação, aquela circulação fluxo axoplasmático. Em relação às alterações axonais, a causa do aumento da escavação do glaucoma deve-se a perda do tecido axonal. Diversos modelos experimentais mostraram que em ambos os olhos expostos, mostraram que em olhos expostos a elevação crônica da pressão intraocular, o dano glaucomatoso ocorria pelo deslocamento posterior e lateral da lâmina crivosa, comprometendo como disse anteriormente todo esse fluxo axoplasmático que é um dos responsáveis pela homeostase para manter o neurônio saudável. Aqui como a gente pode ver um corte da região da lâmina crivosa com as fenestras, a gente pode ver aqui um glaucoma uma destruição e um abaulamento da lâmina crivosa em relação em região tanto superior quanto inferior como eu disse anteriormente que são as regiões mais iniciais que são afetadas no dano glaucomatoso. em relação à influência da pressão intracular no fluxo axoplasmático foi comprovado que essa pressão intracular elevada obstrui o fluxo axoplasmático o mecanismo exato ainda não é claro mas existem duas teorias aceitas que a teoria mecânica e a vascular voltando aí naquele processo lá atrás de meados da década do século XIX sendo uma mecânica responsável para alterações físicas na cabeça do nervo como por exemplo o abulamento para trás da lâmina crivosa que obstruiu o fluxo e causas vasculares que vão gerar isso que propõe que causas que processos isquímicos vão gerar a obstrução do fluxo em relação a pressão do líquido cefalorequidiano na neuropatia glaucomatosa questão também da nossa avaliação de hoje anatomicamente o líquido cefalorequidiano se estende anteriormente da barriga do nervo óptico e no espaço subaracnoide até a porção posterior da lama crivosa apenas de forma mais recente e começaram a investigar a ação desse líquido do líquido do líquido do líquido cefalorequidiano se seria capaz de gerar o dano do inflamatoso e diversos estudos aí sendo um deles estudos em cachorros mostrou o efeito biomecânico da pressão do líquido do líquido cefalorequidiano é igual ou superior ao causado pelo aumento da pressão intraocular perdão é isso mesmo é o efeito biomecânico do líquido na lâmina crivosa perdão é igual ao efeito causado pelo aumento da pressão intraocular outros estudos mostraram que a pressão do líquido cefalorequidiano estava diminuída em paciência com glaucoma crônico de ângulo aberto e glaucoma de pressão normal e essa pressão do líquido cefalorequidiano estava aumentada em pertences oculares então embora preliminares desses estudos aí eles mostraram que a pressão translaminal ou seja essa diferença entre a pressão intraocular e a pressão do líquido cefalorequidiano que desempenha um papel importante na patogênese da neuropatia ótica glaucomatosa então como conclusão aí referente à fisiopatologia a evidência atual sugere que a obstrução do fluxo axoplasmático pode estar envolvida na patogênese da atrofia ótica glaucomatosa entretanto não está claro se fatores mecânicos ou vasculares são a causa primária responsável por essa obstrução ou se existem outras alterações responsáveis por esse processo pode ser que todos esses fatores tenham algum grau de envolvimento ou que haja mais de um mecanismo da atrofia ótica em olhos com glaucoma essas são as minhas referências obrigado pode acrescentar a aula ninguém tem pergunta a aula foi bem dada a primeira imagem com que ele tem de hoje a boner hoje essa foi a paraíra dar uma resposta a algumas das perguntas desse esse disco hoje a pergunta foi quando a gente considera a faculdade o que é importante entender relação a boner hoje que tem nervosótipos que a aula pode ser dois milímetros quadrados pode ser três pode ser quatro e tem nervosótipos com a aula ainda mais pequena independentemente do tamanho do nervótipo em meia cada pessoa tem um milhão e dois centos de fibras nervosas que tem que passar pelo nervótipo quando o nervótipo é grande esse milhão e dois centos mil milímetros a ser distribuído contra a autoridade em um espaço grande e deixa uma escavação óptica grande que pode ser confundida com um glaucoma porque quando o médico vê uma escavação grande deve ter que sabe não é bom não tem que ter os vendas definidos para falar de macro risco alguns estudos consideram macro risco acima de 4 milímetros inclusive eu vi dois estudos aqui no Brasil uma tess que consideram acima de 4 milímetros mas a academia americana da tecnologia considera que a meia da área do risco vê aproximadamente 2,30 milímetros quadrados com duas desviações estandadas acima de 2,7 milímetros já consideram macro risco duas desviações estandadas a mais para a alimentação é importante em todo paciente que tem uma escavação durante ter uma ideia ao menos subjetivo se esse paciente tem um pato risco ou ter um disco patológico pacientes que tem que risco a escavação de mim ser o futuro inclusive que no risco não tem escavação de onde é importante que a área total da cima neural mesmo sendo um macro risco sendo um micro risco é muito semelhante para dar espaço para distribuir a vida de pessoas então a resposta nessa pergunta seria acima de 2,7 deveria ser considerado um macro risco a primeira de baixo por favor eu quero aproveitar essa imagina para falar um pouquinho sobre pessoas que são importantes na fisiologia que é um psicológico que é um produtório nunca assim obrigada quando a gente fala 20 milímetros de mercúrio 20 milímetros de mercúrio 12 milímetros de mercúrio considera em teoria uma pressão normal para o mundo mas o que a gente fala de uma pressão transdiferencial aqui na corna e não interessa a pressão aqui na corna interessa o que acontece aqui no disco hoje quando se evoluce a lei de relação de hoje e a lei de relação de hoje essa pressão aqui de 20 milímetros de mercúrio quando sobe para produzir um glaucoa importa essa pressão transdiferencial aqui na lâmica nervosa hoje Carlos já falou que aqui na parte posterior número 8 tem a pressão do líquido cero-permigiano e essa referência entre a pressão transdiferencial através da lâmica nervosa entre a pressão intra-urulural e o retorno do cero-permigiano é importante a pressão da lâmica de mercúrio o que se sabe em pacientes normais a pressão intra-urulural por exemplo tem 15 milímetros de mercúrio em pacientes de mercúrio em 12 milímetros de mercúrio em aqueles pacientes por exemplo que tem um glauco a pressão normal com 15 milímetros de mercúrio essa pressão essa pressão aqui é anormalmente baixa em milha 8 milímetros de mercúrio uma diferença de 8 milímetros de mercúrio de mercúrio de mercúrio de mercúrio de mercúrio e pacientes de mercúrio de mercúrio de mercúrio de mercúrio e essa pressão trans-referencial elevada é que provavelmente a pressão de mercúrio de mercúrio de mercúrio em aqueles pacientes que pertence os populares por exemplo que tem 25 e que não desobre o glaucoma a pressão do líquido de mercúrio era normalmente alta de tal jeito que essa pressão de mercúrio de mercúrio atravessava uma antipúrula de mercúrio de mercúrio e aqueles pacientes de mercúrio seculares que evoluem naquela ponta essa pressão trans-referencial na ramina de mercúrio de mercúrio normalmente o que mais vocês têm que entender a resposta da questão deveria ser semelhante não é igual eu perguntei em pacientes normais a pressão do líquido de mercúrio não é? menor que mais entender a essa é isso vocês hoje a hora que eu não falasse neuroacrata eu não sei se falaram de papilledema ou de papilledema como assim quando apressão do líquido de secolabertiliano aumenta se produce semelhante apressão do líquido de secolabertiliano é maior do que a pressão regular nesses pacientes. Isso, Sr. Ema, quando a pressão do líquido sem valor atiria o alto, a pressão de trabalhar aumenta e, em menor ativo, aceitando o fluxo na sua plástica. Isso se associa a botozes. O que mais aí que a gente queria comentar? Dr. Segundo, em uma das referências que eu utilizei no tratado de glaucoma, falou que eu li lá que em pacientes com glaucoma de pressão normal eles vão ter uma pressão neutropolar normal, né? Só que essa pressão no líquido século mais aumentada. Não, é mais baixa. Todos os estudos que eu já vi, é mais baixa. O que é aumentada é a pressão transdiferencial a nível da lamina crizosa. Isso que está aumentada é a pressão transdiferencial. Translaminar. Translaminar. Mas a delíquido século não é baixa. O que mais que a gente fez conversar? Alguma pergunta relacionável Simplesmente para fazer um comentário final em relação a vocês entenderem um pouquinho sobre a influência da pressão endocrânia baixa. Se fez um estudo experimental onde se diminuiu a pressão do líquido século abaixo da pressão 5 milímetros canulando a citerna mala foi feito em macacos em um olho desses macacos em um olho desses macacos se diminuiu a pressão do olho canulando a camara anterior e o outro não. Depois de 3 semanas em aqueles olhos onde a pressão intraocular permanece normal todos eles desenvolveram um plancone é o tipo compatível com o plancone. no olho em que se diminuiu a pressão intraocular nem um dos macacos que se desenvolveu na neuropatia e na ocupação isso prova a influência da pressão do líquido século canulando em relação a patologia do alfomento. Alguma pergunta mais? Acho que esqueci algumas coisas que a gente queria comentar no caneta, né? hoje não tem artigo, né? Então... se não tem... A gente tem uma pergunta da espessura da córnea com a espessura da urna fibrosa Ah, olha isso é importante córnea fina é um fator de risco importante para o desenvolvimento de um corpo só que em um paciente que tem córnea fina tem a estrela fina tem a lámina fibrosa fina inclusive quando essa lámina fibrosa é mais fina e menos resistência às mudanças da pensamento intraocular Essa espessura da lámina fibrosa não só tem que constituir um fator de risco para o desenvolvimento de um corpo senão que é importante o acompanhamento do transcurso para avaliar a progressão de neuropatia óptica glaucoma de forma objetiva que o paciente é o glaucoma pro brilho que essa lámina vai ficar tanto para a versão espírita a lámina fibrosa afirada é o fator de risco para o desenvolvimento de glaucoma e aqueles que já têm glaucoma é um parâmetro para seguir a evolução de glaucoma e aí